Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui nós estamos bem, graças a Deus, pessoal. Então, gente, vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui, aqui nos fundos, perto da horta aqui, pessoal. Tive uma nova ideia e eu espero que fique bom, né? Vamos colocar em prática. Aí eu vou fazer um forno a lenha com esse fogãozinho velho e também eu quero fazer um fogão a lenha aqui, tá bom, pessoal? Me acompanhem aí no vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem aquele like e se inscrevam no canal. E aí 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 pessoal, tá começando a aparecer já o serviço, aqui pessoal é onde eu vou colocar a lenha, tá? O forno, aí vou colocar a lenha por aqui, o fogãozinho vai ficar aqui, ó, e eu vou fazer outra paredinha ali pra dar base pra fazer a mesa pra depois colocar o fogão a lenha, tá bom? Aos pouquinhos vocês vão entender direitinho como é que vai ficar, tá bom? Então gente, tô toda suada, fiz aqui essa base aqui, né, e depois eu vou colocar uma mesa aqui de concreto, tipo um tampo de concreto e fazer o fogão em si, enquanto isso eu tô fazendo as paredes, vocês não reparem porque é tudo reaproveitado, tá gente? O fogão é velho, os tijolos é reaproveitado, a areia eu peguei daqui do quintal, então vocês não reparem, não vai ficar bonito, mas vai ficar, vai, é, como eu posso dizer, vai me servir, entendeu? Vai dar pra eu fazer minhas comidas aqui, e pra mim é o que só tá bom, né? Então pessoal, esse vídeo é o primeiro, tá bom pessoal? Porque senão ia ficar muito longo Então eu vou fazer, esse vídeo foi pra fazer essa bancada, o próximo vai ser fazendo fogão a lenha, e depois vou fazer o outro fazendo o forno a lenha, tá bom pessoal? Vão me acompanhar, espero vocês! Então pessoal, olha aí, ficou assim, eu espero que vocês gostem pessoal, não ficou lindo, maravilhoso, eu sei, mas foi tudo reciclado, tudo reutilizado, Eu não gastei nada, somente o cimento que a gente comprou, então pessoal, esse aqui por enquanto é a base, eu vou fazer o fogão a lenha aqui em cima, vou curar aqui pra fazer uma chaminé, aqui embaixo eu vou colocar o forno, que vai ser com aquele fogão que eu tenho aqui, E é isso aí pessoal, hoje eu vou finalizar o vídeo daqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, pra quem não me conhece, meu nome é Anderlani, sejam todos bem-vindos ao canal, sintam-se à vontade, e o nosso Deus abençoe e poderosamente o aviso de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo, e até o próximo vídeo, tchau!